E a boa notícia do dia é que hoje é sexta-feira, sextou. Bom, agora a gente traz uma reportagem pra vocês falando sobre os problemas de abandono e maus-tratos a animais no Brasil. Que, gente, é uma realidade, né? Dá muita dó. São mais comuns do que muita gente imagina. E a quantidade de denúncias aumentou. A responsabilidade muitas vezes acaba sendo destinada às ONGs. E aí, né, claro que a gente tem que agradecer aquelas pessoas que, diuturnamente, estão disponíveis pra dar a devida atenção aos nossos bichinhos. Olha só. A ONG Arca da Fé existe desde 2016. No começo, resgatavam só cães e gatos. Mas depois perceberam a necessidade de salvar outras espécies. Em um espaço de dois hectares, eles cuidam de vários animais, como cabras, cavalos, vacas, patos, uma porca e muito mais. Mas, afinal, você sabe qual é o verdadeiro trabalho de uma ONG que resgata animais? É retirar os animais da situação de abandono, da situação de maus-tratos. Mostrar pra eles que ainda existem, sermos pessoas que são capazes de dar todo o amor e carinho que eles merecem, né? E a prática é bem diferente da realidade. O que era pra ser um lugar temporário, se transformou em lar permanente para a maioria dos animais que estão sob os cuidados dos voluntários da ONG. Principalmente, depois da pandemia. Tanto com a pandemia, como também com as festas de final de ano, teve um aumento muito grande aqui de animais resgatados, situação de maus-tratos também. Para garantir a qualidade de vida desses animais, a organização precisa realizar melhorias. Em média, eles conseguem arrecadar em torno de 30 a 40 mil reais. Nesse valor, já está incluso a doação de insumos, alimentos e medicação. Entretanto, não é o suficiente. A gente tem a aula de internação, que hoje a gente está com em torno de uns 60, 70 animais internados. E são animais que têm diversas doenças, animais vítimas de atropelamento, que o custo é muito alto para realizar esses tratamentos. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que existem mais de 30 milhões de cães e gatos em situação de abandono. Isso sem contar as outras espécies. E a maioria das vezes é por falta de conscientização e acesso à informação da população. E também por acharem que trabalhos como esse, da ONG Arca da Fé, é que será a solução desse problema. Então, assim, precisa chegar as informações para essas pessoas para que elas entendam o que é ter um animal, a responsabilidade que ela precisa ter, para a gente ir minimizando essas questões de abandono e maus-tratos. É isso, 7 horas e 54 minutos. Cuidem dos nossos bichinhos. Gente, vocês já pararam para pensar como é bonita a natureza nesse sentido? Você pode ter qualquer, gente, qualquer pet, qualquer bichinho de estimação. Se você der amor para eles, eles vão devolver para você muito amor. Aliás, amor, que é uma palavra que parece que falta tanto na nossa sociedade, né? Parece tão óbvio a gente falar da importância do amor, mas como as pessoas deixam de vivenciar isso, né? É tanto um pai que mata filho, é tanto namorado que mata namorada, que mata esposa. Gente, que mundo é esse? Basta ter amor e amar alguém. De repente, superar frustrações é importante. E amar genuinamente. Gostar de alguém, querer estar junto, né? E com os péssaros é a mesma coisa. Quando você entrega para ele amor, ele vai te devolver amor. O ser humano é da mesma forma. Exercite isso. Dê amor para as pessoas. Ah, mas eu não recebi amor em troca. Com certeza, uma hora, você vai receber esse amor em troca que você está tanto emanando para as outras pessoas. Fique tranquilo. É questão de tempo. E é muito mais rápido do que você imagina.